Então, meus amores, agora nós vamos para a nossa aula de arte. Então, pegue aí seu livro, abra na página 92, é isso? Abriram? Muito bem. Então, vamos relembrar o que nós vimos no capítulo 7? Quem aí lembra o que nós vimos no capítulo 7? Eu espero que você tenha dito que nós falamos sobre o teatro, falamos sobre o que é o monólogo, que é um ator que interpreta sozinho no palco, sobre a percepção do próprio corpo, falamos sobre os diários, a forma de fazer registro de acontecimentos, diário ficcional, diário de memórias. E aqui no capítulo 8 nós vamos falar a voz de cada um. Então, acompanhe aí a leitura, observe as ilustrações dessas páginas 92 e 93. Diz assim, você sabia que a voz humana é um instrumento musical? Você sabia disso? Você não sabia, mas agora você passou a saber. Não é isso? Porque a nossa voz, ela é um instrumento musical. Por que ela é um instrumento musical? Porque com ela nós podemos fazer sons, não é isso? Então, observem aí essas imagens. Tem as crianças, tem uma senhora, tem um rapaz, tem um ator aí, não é isso? Então, vamos lá para o marcador trocando ideias. Diz assim, o quadro trocando ideias. Tem os três marcadores. No primeiro diz, nas imagens, o que as pessoas estão fazendo? O que elas estão fazendo? Os meninos estão fazendo o quê? Eles são, é um coral, não é isso? Eles estão cantando, eles cantam. E a mulher, ela está fazendo o quê? Ela também está cantando ópera, não é isso? Pela boca, do jeito que ela está, é isso. E o rapaz aí, ele está gritando, não é isso? E o ator, o Antônio Fagundes, não é isso? Ele está fazendo o quê? O que vocês acham que ele está fazendo? Ele está declamando o poema, tá bom? Então, é isso que eles estão fazendo. Então, eles estão fazendo o quê? Eles estão usando a voz, não é isso? Para se expressar, não é isso? Então, no segundo marcador diz, a voz é uma característica pessoal. Descreva algumas diferenças entre as vozes das pessoas, tá? Quais são as diferenças entre as vozes das pessoas? Será que todas as vozes são iguais? Tem o mesmo tom? Não, não é isso? Então, as vozes das pessoas, não é isso? As vozes podem ser masculina e feminina. Quando você não conhece a pessoa que você escuta, tem voz logo de cara, você só de ouvir já sabe que é uma voz masculina, ou uma voz feminina, não é isso? Se a pessoa tem a voz fina, ela pode ser... E a voz fina, ela pode ser aguda, pode ser grossa, não é isso? E também, a pessoa pode ter... O som da voz dela pode ser grave, não é isso? Porque é forte, não é isso? Então, o terceiro marcador diz, como você imagina que sejam essas diferenças nas pessoas, no grupo representado nas fotos? Como é que você imagina? Você acha que as crianças têm a voz mais fina, mais aguda? E a adulta que está cantando aí? O que é que você acha? Você acha que o homem está gritando mais... Mais forte? Ou mais fraco? Tá? E o senhor recitando aí? Ele está recitando de uma maneira... É baixo? É alto? Então, isso aí fica na sua imaginação, certo? Então, virem aí para a página 94. Lá na página 94 tem um texto. Acompanhe a leitura, tá? Diz assim... Soltando a voz. A voz humana é utilizada para comunicar, cantar, expressar sentimentos, ações e intenções. Ela é fundamental na nossa comunicação, desde que somos bebês. E por ser algo tão natural dos seres humanos, ela também é utilizada na arte musical, especialmente no canto. Você já reparou como a voz sai do seu corpo? A voz é produzida pelas pregas vocais, antigamente conhecidas como cordas vocais, em conjunto com o ar de nossos pulmões e nossa boca. A emissão da voz cantada ou falada funciona assim. O primeiro marcador diz assim... O pulmão por meio de um músculo chamado diafragma impulsiona o ar que funciona como combustível da nossa voz. O segundo marcador diz... O ar passa pelas pregas vocais que se localizam na laringe, que conhecemos como garganta, fazendo com que elas vibrem. Por fim, os lábios e a língua, a língua e a boca articulam o som e regulam a sua intensidade. Então, aí tem a imagem do cachorrinho, não é isso? Então, diz assim... As pregas vocais são responsáveis pela emissão de sonhos nos seres humanos e diz alguns animais, como o cachorro. Certo, meus amores? Então, você viu que nossa voz, ela é muito importante, não é isso? Quando a criança, quando ela é bebê, não é isso? Quando ela não sabe falar, quando ela quer alguma coisa, ela chora, não é isso? E a mãe logo sabe que ela está querendo alguma coisa. E os adultos, não é isso? Cada um tem a sua característica. Tem a altura, não é? Tem a voz de cada um. É diferente. Alguns têm a voz mais grave, outros mais agudas. Não é isso? Outros cantam maravilhosamente bem. Não é isso? Então, nós usamos a nossa voz para nos expressarmos. Nossa voz é muito importante. Nenhuma voz é igual a outra, não é isso? Nós somos únicos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido o assunto. Faça atividadezinha, que ela é bem bacana que está indo para casa, onde você vai... É uma atividade prática, tá? Então, faça direitinho. E até a próxima aula. Tchau!